A Prefeitura Municipal do Açul vai realizar mais uma vez a tradicional entrega dos peixes nessa Semana Santa e a Secretaria de Assistência Social, Kátia Soares, fala pra gente como é que vai ser esse cronograma de entrega do peixe nessa Semana Santa à população açoense. Bom dia, secretária. Bom dia. Nossa entrega se dará amanhã e quinta-feira, então 27 e 28, nós iremos entregar o peixe da Semana Santa. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência, em grande esforço, vai fazer essa entrega em dois pontos na zona urbana, que vai ser na Escola Estadual Marcos Alberto e na Praça J. Keulen. Também iremos contemplar toda a zona rural e a várzea no dia 28. Tem todo um cronograma que foi traçado pela Secretaria para organizar essa entrega, não é? Sim, tem todo um cronograma que hoje estaremos colocando no Instagram da Prefeitura e da Secretaria de Assistência para que as pessoas possam ver aonde está o seu bairro, aonde está a sua comunidade, para se locomover até lá da melhor forma possível receber o seu peixe. Tenhamos calma, paciência nesse momento da entrega e que todos irão receber porque tem peixe para todos. Qual é a quantidade estimada que a Prefeitura preparou para entregar nessa Semana Santa? São 18 mil quilos e foi em torno de 360 mil de investimento da Prefeitura. Existe algum critério para que essas pessoas possam ser contempladas com esse peixe? Sim, ele está no Bolsa Família, recebeu o benefício do Bolsa Família. Estando no programa Bolsa Família, só vai se dirigir a Secretaria, aliás, os pontos de entrega e lá vai estar a relação com o nome do beneficiário e assim ele vai assinar e receber o seu peixe. Leve um comprovante, aliás, leve a identidade para que seja comprovado se realmente é a pessoa que está recebendo.